Olá querido devoto da Mãe Aparecida, você que nos acompanha através do canal A12.com Celebramos neste domingo as vocações ao matrimônio E queremos perceber neste modo de ser cristão um caminho de santidade O matrimônio tem como princípio fundamental a partilha do amor Deus que tanto amou o mundo, também nos ensina a amar uns aos outros Através da união do homem e da mulher, nós também percebemos esta união de Deus com a humanidade Que desposa a sua igreja para que se torne também um sinal vivo presente na humanidade O casamento tem como princípio a fidelidade conjugal, a partilha do tempo, das responsabilidades Mas sobretudo também na criação dos filhos como sinal da fecundidade do amor O amor sempre gera vida e por isso o matrimônio tem como consequência a criação dos filhos para a igreja e para Deus Certamente sabemos que toda vocação tem os seus desafios E o matrimônio também, a convivência entre os cônjuges deve ter como principal fundamento a partilha do amor Da misericórdia, do diálogo, da paciência e principalmente ajudar o outro a se santificar O homem e a mulher devem ser parceiros, companheiros de uma bonita trajetória de santidade Por isso peçamos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José Este casal santo e abençoado, que interceda também pelas nossas famílias E venha sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém